Fala galera, sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa Sem Remunerês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem diferente. É carreira em nuvem. O que seria isso? Quer saber? Depois da nossa vinheta. Fala galera, estamos de volta. Consulta aqui na área, Felipe Cruz. Fê, bem-vindo novamente à nossa bancada. Bora, vamos lá. Fê, vamos falar então. Hoje o episódio, por sinal, foi baseado na Tamires Cabral, que é uma ouvinte, uma assistinte nossa, onde ela perguntou para a gente sobre carreira em nuvem. Então vamos começar aqui por o que é carreira em nuvem. Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, Tamires, um abraço. Vamos lá, o que é carreira em nuvem? Imagina, Felipe, você ser protagonista da sua própria carreira, de acordo com as suas competências, de acordo com as suas qualidades, de acordo com as suas qualificações. Não ficar preso àquela estrutura hierárquica tradicional, aquela amarração que você precisa esperar o seu chefe se aposentar ou sair da empresa para você ser promovido. A carreira em nuvem te proporciona isso, te proporciona uma trilha de carreira totalmente diferente, não linkada àquele padrão, não linkada àquele tradicional, mas que você consegue evoluir de acordo com as suas competências, de acordo com as suas qualificações. Você faz sua própria carreira, você é o protagonista da sua própria carreira. Então isso é uma carreira em nuvem, você não fica linkado a uma estrutura rígida e tradicional. Pô, que bacana, hein? É algo bem diferente, né? E qual que é a vantagem desse sistema, Felipe? Tá. A vantagem é que você consegue ser valorizado pela sua própria competência. Então, vamos dizer que numa estrutura tradicional, você é um analista financeiro, acima de você está um coordenador financeiro, e para você ser promovido, você precisa que esse coordenador financeiro se mova. Ou ele seja promovido, ou ele vá para uma outra empresa, ou ele se aposente, enfim. Você precisa de uma movimentação para conseguir crescer, para conseguir subir. A carreira em nuvem, você não depende de uma correlação direta de seu gestor imediato. Você pode caminhar de acordo com as suas competências. Se você, por exemplo, mostrar um perfil de liderança, você pode liderar uma squad, você pode ir para um projeto específico, você pode se movimentar de acordo com as suas características. Você não fica preso à sua área. Você não fica preso somente a uma caixinha. A partir do momento que você está na empresa, você pode ser recompensado de acordo com as suas qualidades em si. Então, hoje em dia, quando a gente está vivendo um mundo que cada vez mais as competências são valorizadas, você não pode ficar amarrado a uma estrutura hierárquica. Você tem que se evoluir. Você tem que conversar com outras áreas, tem que se comunicar com outros projetos, tem que se envolver em outros projetos, fazer parte de um todo da empresa. A partir de, através de squads, hubs. Então, a carreira em nuvem te proporciona isso, que você consiga caminhar de uma forma não linear, de uma forma de acordo com que você seja protagonista da sua própria carreira. É, isso faz você ter... Ao invés de você não ter um dia igual ao outro, vamos falar assim, uma rotina. Você está aqui num projeto envolvido, depois você pode participar de um outro, totalmente diferente de uma outra área, mas que você tenha uma competência que eles precisam na outra área. coisa que naquelas estruturas antigas, vamos falar assim, não possibilita. É aquilo ali e acabou. E você tem uma flexibilidade muito maior. Você não precisa ficar preso àquele horizonte de carreira amarrada tradicional. Você, numa própria empresa, você consegue trilhar o seu próprio caminho, de acordo com as suas qualificações, as suas competências. Isso é muito legal. É claro que muitas pessoas ainda vão preferir o formato antigo. Ainda vão preferir, ah, qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu outro passo? Até onde eu posso chegar? É uma pergunta muito comum. Na carreira em nuvem não tem muito isso. Você define até onde você pode chegar. Porque a estrutura da empresa é tão flexível que te proporciona você chegar até onde as suas competências vão te levar. Você não fica preso àquilo. Você pode trilhar de acordo... Você faz a sua própria trilha de carreira. Na carreira em nuvem é uma coisa muito parecida com isso também. A gente tem uma trilha off-road que permite que o colaborador vislumbre outras áreas, crie sua própria área. Então isso é muito legal. E participe de outras áreas também. E participe também. Com Squares, por exemplo, que nós temos internamente. A visibilidade do colaborador é muito maior nesse sentido, porque ele é visto por toda a empresa, independentemente se ele é um assistente, se ele é um analista. E ele também pode ser dono de uma outra área, de dono de um outro projeto, de um outro produto, de um outro serviço. É importante que a empresa propicie essa liberdade para ele. Vai gerar um engajamento muito maior e vai sair daquela trilha de carreira do passado que ficaria tudo amarrado. E eu dependo de uma movimentação do meu supervisor para eu ir avançando na minha carreira. Isso acho que fica um baita desafio para a liderança. Como que ela faz a gestão da equipe nesse caso? Ah, é muito difícil, porque imagina você tem um colaborador abaixo de você, você vem treinando ele e daqui a um tempo você vai perdê-lo para uma outra equipe, para uma outra carreira totalmente diferente. Ele não vai nem te substituir, ele vai para outra trilha. Então é muito complexo e é uma mudança de mentalidade da liderança. Ela não pode se apegar àquele colaborador, que é muito comum a liderança se apegar a alguns ótimos membros do time, né? Falar, essa pessoa vai me substituir daqui cinco anos. Mas não, essa pessoa vai ser seu par numa carreira em nuvem. Ela pode evoluir muito rápido. Então essa mudança de mindset dos líderes vai ser muito importante. Não se apegar àquele colaborador e consequentemente não restringir a oportunidade que ele vai ter. ele vai ter muitas oportunidades de trilhar, de seguir por outros caminhos, para outras áreas. Então cabe ao líder não restringir o colaborador nesse sentido. Deixar ele voar, deixar ele seguir sua própria fase dentro da própria companhia. Aproveitando o momento, agradeço o João Resch, gerente da área de pesquisa, que liberou o Felipe Cruz, coordenador da área de pesquisa, tá vendo? Tá perdendo o Felipe aqui para a apresentação de um programa, né? Aí é um exemplo na prática, né? Que o João está perdendo o colaborador dele para a área aqui de programas, né? Exatamente. E eu, Fê, agora falando sobre a pergunta da Tamir Scabral, né? Ela mandou uma pergunta bem específica para a gente aqui, que seria o quê? Carreira em nuvem, profissionais não querem mais estruturas rígidas e hierarquia. Foi o que nós falamos aqui. Como a remuneração vai conseguir acompanhar essa tendência? Aí é a pergunta do Milhão. Ah, ótima pergunta, Tamir Scabral. E eu gosto muito de entrar nesses temas específicos, tá? Porque a gente pode falar de carreira em nuvem aqui, mas beleza. Mas e como que eu trabalharia isso num plano de cargos e salários? Como tudo é muito embrionário, eu tenho uma opinião que eu vou compartilhar com vocês. Ao meu ver, a carreira em nuvem, essa remuneração por squads, hubs, projetos, ela precisa ser remunerada através do variável e não através do fixo. Por quê? Porque o colaborador pode exercer uma certa liderança em um projeto, mas em uma outra squad ele não vai ser o líder, ele vai ser um outro papel. E vai ser comum ele ter essa movimentação, ele ter essas participações com diferentes papéis. E eu não vejo como um aumento na remuneração fixa desse colaborador no curto, médio prazo, faça sentido. Porque vai variar muito essa flexibilidade. Então como que eu vejo isso? Na prática, eu vejo como uma estrutura bem flat, com poucos níveis de liderança, onde eu tenha de fato a possibilidade que os meus colaboradores se movimentem. E a remuneração, nesse caso, deveria ser através de prêmios e não através de salário fixo. Por quê? Porque com o prêmio eu consigo remunerar de forma variável, eu consigo remunerar de forma específica pelo desempenho naquele projeto. Foi um desempenho pontual, foi uma entrega pontual. Por melhor que seja, foi o que aconteceu ali e teve um fim. Se acabou, eu remunero através do variável, de um prêmio ou algo específico. A gente tem que perder o costume de qualquer performance, qualquer coisa, eu aumentar o salário fixo. Eu tenho outras ferramentas de remuneração que eu posso trabalhar, manter o meu colaborador motivado, engajado e recompensado também. Então, nesses casos, eu iria sempre na linha do variável. Prêmios fazem muito sentido. Se enquadrarem a lei, podem, inclusive, serem isentos de tributação. A gente já falou sobre isso no consulta aqui. Então, pode ser uma ótima estratégia, tá? Evitem trabalhar no fixo. O fixo é muito complexo. Eu trabalhar com qualquer coisa no salário fixo, porque depois eu não consigo mais mexer. Então, o caminho da remuneração variável através de prêmios, para mim, nesse caso, é o que faz mais sentido. Perfeito. E eu vejo essa estrutura sendo muito utilizada, acho que talvez em empresas de TI, né? Sim, sim. Justamente, é o caso da Tamiris também. É o caso da Tamiris. Ah! É, mas na carreira Miller também, né? Na carreira Miller também. Mas também nos utilizamos. Enfim, é um desafio. E é claro que chega um momento que, ah, não, o prêmio não é suficiente, eu preciso trabalhar no fixo também, com casos pontuais. A questão é, não tornar rotineiro o ajuste no fixo, nesses casos. Eu tenho a flexibilidade na estrutura, eu tenho que ter uma certa flexibilidade também no plano de cargos e salários, para atender esse público. Então, nesse caso, o caminho do variável é o que faz mais sentido, seja através do prêmio, ou outras estratégias de remuneração, que a gente já mencionou por aqui. Show de bola, Fê! Tamiris, muito obrigado pela sua pergunta, espero que o Felipe tenha respondido bem aí, acho que ficou bem bacana a explicação, tá? Continue nos assistindo e nos mandando mais perguntas, tá? Você de casa, espero que tenha gostado também, curte o nosso vídeo, compartilha ele, manda ele o mais longe possível aí, para todos os amigos, para poder divulgar cada vez mais o nosso programa, né? E caso você tenha alguma dúvida parecida com a da Tamiris, manda para a gente, que a gente responde sim, tá bom? Obrigado, pessoal, até o próximo!